Lancei o meu produto no mercado Estamos em mais uma Sala do Empreendedor Isso, a inauguração de mais uma Sala do Empreendedor Dessa vez na nossa Candangolândia, cidade histórica de Brasília Berço de Brasília Nós estamos trazendo o SEBRAE do Distrito Federal pra cá Perto dos empreendedores aqui da nossa Candangolândia Você que é empreendedor da Candangolândia Você que quer ser empreendedor Aproveite a oportunidade, vem aqui na Sala do Empreendedor Procure nosso agente de desenvolvimento territorial Veja como é que o SEBRAE pode lhe ajudar Atenção, atenção você que está aqui na Candangolândia Aproveite a oportunidade, o SEBRAE chegou E chegou pra lhe ajudar Que Deus abençoe o empreendedorismo do nosso Distrito Federal